E vem a bola na resposta rápida para o Neilton por ali, chegava na marcação Caetano, voltando para Carlos... Foi bem agora arbitrário de vídeo ao não interferir, mas o Corinthians está bem organizadinho ali atrás. Tem que tomar uma maneira tão infantil quanto perdeu agora. Estou de olho nos outros jogos. Corta para o Timão, ainda o Agua Santa, cortou bonito o Luan Dias, espalda um play, ele puxa para a esquerda e bate. O goleirão vai lá no Saimau, o Timão, Luan Dias para trás, Bruno Xavier para o Cristiano, o Carlos Miguel estava lá. Mais uma brecha na saída de jogo do Coringão, hein? Essa quase foi fatal, né? Como eu tinha acabado... Levantamento bem alto na segunda trave, o desvio na mão... ...para a seleção pré-olímpica, mas quando ele volta ele não consegue fazer nenhuma grande partida. Luan Dias chega rachando o João Pedro, a bola volta para o Neilton, vai brigar, Carlos Miguel no quinto andar, a bola é dele. Em São Paulo, São Bernardo, olha só o Agua Santa, Bruno Xavier, sai Carlos Miguel, a bola vai entrando, dentro! Impressionante, o Agua Santa empilha chances perdidas! E aí o Tom? Fez um bom cruzamento, mas Carlos Miguel está tranquilo no meio da meta. E o Igor Henrique, primeira trave, Arthur desvia... ...até o arroz secar. E o único volante, né? E o único volante, exatamente. Mas repito, o começo do segundo tempo... ...o começo desse... ...neilton suspendeu essa bola na área, Carlos Miguel! Agora ele viu os dois, devolveu para o Ronald e o Neilton na área, Carlos Miguel de novo! Legal do Ronald e o Agua Santa perde mais uma chance. ...jogadaça do Luan Dias... ...daí, outro cruzamento agora para o Neilton, está lá, Carlos Miguel para pegar de novo, não passa nada! Olha só, Carlos Miguel saiu em cima do Ronald... ...Daniel! Neilton fechado! Olha o efeito que o Neilton botou na bola! Olha só o Agua Santa, Jael, na cara do gol! É o gol da vaga, ele perdeu! Escanteio, o Agua Santa bota essa bola no segundo pau, bola sobrou, Carlos Miguel! Tome bola para o tumulto, Jael conseguiu escorar, mas o Carlos Miguel estava lá para pegar. A semana inteira, fiquei esperando, nós tiver Corinthians, nós tiver jogando, quando a gente ama, não dá de esforço, nós tiver jogado, 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 nós tiver jogado... Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá!